Galera, hoje eu quero mostrar uma forma diferente para você ganhar dinheiro na internet. É uma forma simples e fácil que não precisa investir nenhum centavo, mas que requer trabalho. Eu não faço vídeo para preguiçoso não, tá? Eu faço aqui para quem quer trabalhar na internet, ter uma renda extra ou uma renda principal. Aqui eu mostro diversas formas para você ganhar dinheiro. Estou publicando muito recentemente formas em que você ganha dinheiro somente por se cadastrar. Tem uma plataforma aqui que eu vou mostrar para vocês que você cadastra e ganha R$10. Tem outras formas também, aplicativos, respondendo pesquisas. Mas hoje eu quero mostrar aqui uma forma diferente que vai funcionar para você muito bem. Mas que requer um trabalho um pouco maior. Se você quer ter menos trabalho, eu também vou mostrar uma forma secundária aqui de você ganhar dinheiro com essa plataforma. Então eu vou mostrar duas formas aqui de você ganhar dinheiro, mas o cadastro ganha R$10. É impossível você sair desse vídeo aqui sem ganhar pelo menos os R$10, né? Por mais que você não queira trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Então essa forma que eu estou trazendo aqui, eu utilizo aqui no canal. Eu utilizo também no TikTok, canal do Telegram. Inclusive eu tenho o canal do Telegram que é gratuito. Sempre quando eu vou publicar alguma plataforma, eu publico lá primeiro. Então faça parte do canal do Telegram que vale muito a pena. E eu vou deixar aí na tela a prova de pagamento dessa plataforma aqui que eu vou mostrar a vocês. Ela pagou muito rápido. Eu fiz o saque e mostrei e publiquei já lá no canal do Telegram. Eu fazendo o saque e mostrando a prova de pagamento. Então a plataforma paga certinho. Eu já utilizo ela já há mais de dois anos. Então eu sei que é uma plataforma confiável. A primeira forma de você ganhar dinheiro com essa plataforma que não requer nenhum investimento, que depois que você fizer o cadastro, eu já vou te mostrar onde está o link, é a forma de indique e ganhe. Está aparecendo aí na tela um link que você tem dentro da plataforma que você pega esse link, divulga ele com as pessoas. Cada pessoa que cadastrar, você vai ganhando dinheiro. Existem diversas formas de você ganhar indicando. Muita gente pensa que só youtuber que ganha, mas não. O TikTok dá muito mais dinheiro do que aqui no YouTube. Então você pode fazer vídeo no TikTok e colocar o seu link lá. Divulgar em redes sociais, pedir amigos para cadastrar, de tudo que é forma. Você pode usar a forma que você achar melhor, mas você tem que ser criativo. Tem pessoas que criam imagens, divulgam na internet e ganham muito dinheiro com isso. Então essa é uma forma que eu aconselho vocês. Ela não requer nenhum tipo de investimento e você pode sacar via Pix. E antes de eu mostrar aqui a segunda forma, deixa eu te mostrar aqui dentro do canal do Telegram. A promoção que eu falei de cadastro e ganho é essa aqui. Essa última publicação, só você clicar aqui, cadastro e ganho, neste link. Feito isso, você é direcionado para uma página onde você reivindica R$5. Você cria uma conta, preenche com os dados do Pix. A plataforma envia alguns centavos no seu Pix para confirmar a sua conta. Confirmou? Você tem R$5 dentro da plataforma. E imediatamente você já recebe um link. Você pega esse link e pede qualquer pessoa para cadastrar com ele. Pode ser da sua casa, amigo, irmão, qualquer pessoa. Você ganha mais R$5. Totalizando R$10, é só você clicar para fazer o saque na página inicial mesmo. O valor cai no seu Pix de 5 a 10 minutos sem investir em nenhum centavo e sem nenhum desconto. Top demais, né? O link do canal do Telegram está no primeiro comentário fixado. E o link dessa plataforma que eu mostrei aqui também está no primeiro comentário fixado. Você vê que uma página semelhante a essa daqui, só você rolar até o final e clicar cadastre-se. Vai estar de amarelo lá bem grande. Cadastrando pelo meu link, sempre quando eu consigo algum cupom para você ganhar dinheiro, basta você pegar o cupom e colocar que você ganha R$5, R$10, R$15. Isso varia muito da promoção. Quem cadastra com o meu link e utilizar o meu cupom, ganha também. No momento agora não está tendo nenhum. Mas sempre quando tem, eu estou publicando aqui no YouTube. Por isso é importante você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Agora eu vou mostrar outra forma de ganhar na plataforma. Essa requer investimento. Tem que fazer um depósito de pelo menos R$20. Não é uma indicação de investimento. Se você fizer, faça por sua conta em risco. Eu fiz e estou ganhando dinheiro. Já tem vídeo mostrando, fazendo e tudo mais. E o saque. Também mostrei a prova de pagamento. Então vocês sabem que a plataforma paga. Eu vou ganhar R$10 aqui nesse joguinho, que é o joguinho das minas. Eu escolhi 4 minas. E agora eu tenho que abrir 4 quadrinhos. Então eu vou abrir aqui 4 quadrinhos. Já encontrei uma mina. Não pode encontrar uma mina, tá? Mas se encontrar, você tenta novamente com 4 quadrinhos, só que com o dobro do valor. Beleza. Agora eu abri 4 quadrinhos. Vou fazer o saque. Veja que eu ganhei R$40. Só que presta atenção. Eu ganhei R$40 menos os 20 que eu coloquei. Então menos 20 e eu havia perdido 10, então eu coloco menos 10. Total R$10 de lucro. É simples e fácil para você ganhar dinheiro com esse tipo de joguinho. Eu sempre publico esses jogos lá no canal do Telegram. E também eu publico no canal do Telegram e no Costa TV como que é o meu dia a dia de ganho nessas plataformas. Então eu utilizo várias plataformas. Também tem a lista completa das plataformas que eu utilizo todos os dias lá no canal do Telegram. Eu mostro como que é o dia a dia, o dia que eu ganho eu mostro, o dia que eu perco eu mostro, o dia que tá fácil também, o dia que tá difícil. Então se você quer ver o dia a dia, como que é na prática, faça parte lá para você ficar por dentro aí desses vídeos. Pessoal, o link para você cadastrar na plataforma, como eu disse, está no primeiro comentário fixado. Primeiro link, o link do canal do Telegram. Segundo link para você cadastrar nessa plataforma. Utiliza essas formas aí de ganhar dinheiro. Eu coloquei aqui algumas formas que com certeza uma, algumas pessoas vão gostar, outras pessoas vão gostar. Então você pode escolher aquela que é melhor para você. Beleza, pessoal? Então é isso aí, qualquer dúvida coloca nos comentários. Um abraço e falou!